Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui da Emergency 4 Copenhagen Partiu mas iniciar um dia de serviço Que já tem pane de semáforo Pane de semáforo Cadê o pessoal da manutenção? Bora rapaz, chega logo mano Bom, vamos fazer os procedimentos de sempre né velho Já vamos botar a polícia na rua Vem pra cá, vem pra cá todo mundo Colocar as motinhas né velho Bom, por enquanto tá beleza Ah, já chegou o carrinho aí Bora rapaz, conserta logo esse semáforo pra não causar algum acidente aí Bom, essa moto vou deixar ela aqui Essa outra Vou largar do lado de cá né Vai ficar de olho nas rodovias aí Boa Vocês vou deixar aqui se tiver algum problema né Vai patrulhar Vai patrulhar Beleza Beleza Sai da rua cara Aê pronto Roubo de carteira, roubo de carteira Bora véi P2P2 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 Vi har fået meldinger om en mistænkte person Er på vei for at stoppe ham 220 skit Aqui cara Dá volta, dá volta Larga mano, vai puxão Boa Aê mano Aê mano Primeiro preso do dia né véi Vamos acompanhar o deslocamento Enquanto não chegou trocou res Matou o pombo He 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 How? Hi VO HON Beleza, agora a gente já substituiu uma viatura, né, velho? Perdemos uma, vamos colocar outra aí. Bom, urgência médica. E, mano, local de difícil acesso, cara. Fazer o seguinte. Vamos mandar o carrinho médico, mas ele não chega aqui. Vou mandar... Não tem helicóptero médico, velho. Centro dos bombeiros? Não. Ferrou-se. Local de difícil acesso, velho. Oh, acho que passa assim, mano. Que tem uma estradinha aqui, ó. Ou mandando logo a ambulância pra lá. Pegar uma ambulância pequena. E aí, ó, quem chegou. Vem, cara, por aqui, ó. Entra por aqui. Aqui, acho que não dá não pra ele passar por aqui. Aê, velho, boa. Nice. Tem essa estradinha aqui, facilita. Bora, mano. Pode ir, vai. Ó. Ó. Incêndio, incêndio, incêndio. Incêndio, incêndio. Ah, incêndio e árvore. Ah, ambulância chegou já, hein. Maca. Pega a maca, meu jovem. Já pode vir pra cá. Você volta pra ambulância. Eita, velho. Pega a mangueira, cara. Vai aqui. Você pega a mangueira também. E liga ali. Preciso deslocar o caminhão pra cá não, por enquanto. Ok. Ok. Como é que tá essa vítima? Já pode levar, cara. Vai. Vamos que chegou outra ocorrência aí. Que eu não vi qual é. Ok. Fecha a bala. Hospital. Vai. Ocorrência médica. Vem pra cá, mano. Vamos ver como é que tá o incêndio lá. Incêndio controlado. Quase. Vai lá, migão. Apaga logo. Boa. Boa. A viatura chegou aqui. Chegou. Boa, garoto. Bom, aqui do incêndio. Urgência médica, caramba, velho. Putz, no meio da rua, velho. Vamos ter que solicitar outra equipe aqui, que o carrinho médico tá ocupado. Vem pra cá, que o rapaz tá no meio da rua, mano. Bem na calçada. Oh, na faixa de pedestre, velho. Sirene, cara. Emergência. Como é que tá a vítima aqui? A vítima aqui já tá ok, velho. Pode voltar aí. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto